Você falou agora, ah, a gente tem que fazer um reencontro do Exódia, talvez com o Peter e tal. Meu Deus, você não vai perguntar isso. Eu vou perguntar isso, eu vou perguntar isso. Hoje em dia, tá todo mundo numa vibe diferente, alguns não jogam mais profissionalmente, o Revolta não joga mais profissionalmente, eu acho que o Zal também, eu não sei se ele joga mais profissionalmente ou não, não tem mais muita notícia dele. O Zal bem que não aposentou oficialmente, mas aposentou, né? Tá nesse limbo, né? Eu não vou cravar, porque ele não falou nada, né? Você tá como produtor de conteúdo, etc. Mas existe a chance da gente rever o Exódia juntos pra matar uma saudade? Eu já tenho uma ideia, já. Pra gente ter uma nostalgia legal? Eu já tenho uma ideia pra sugerir, mas vamos aí, já que não responde primeiro. Eu acho que existe, mano. Inclusive rolou umas conversinhas aí, mas não vou dar spoiler do que tá acontecendo, mas tá num momento bom, assim. Tá num momento bom da gente fazer algo pelo entretenimento aí. Todo mundo sem time. Aquele cheirinho de... Só o Toker, né, que tá jogando o Valorant lá, mas a gente vai ver. Não, mas pede uma semaninha de folga ali, ele já amassa os meditudos, brincadeira. Tô exagerando, hein, gás, tô exagerando. Aqui, ó, já deixa aqui, Ilha das Lendas. Chama pro showmatch o Exódia. Legal, hein? Não, ideia legal? Eu assistiria tranquilamente, tá? Vai ter muito trabalho aqui pela frente. Vai ser difícil. Estamos aqui com o ex-coach, né? Se voltar, você seria coach ou golf? Ele tá de coach do Ilha das Lendas, pô? De um Exódia mais maduro? Mas tô fazendo poach ao vivo aqui, tô fazendo poach ao vivo. Eu ainda não recebi a cartinha do RH, mas, cara, o Exódia maduro deve ser tão roubado. Deve ser muito roubado. O Exódia maduro deve ser OP. O Exódia adulto, o Exódia adulto. Nossa, mano, vai ser muito bom. Não, e assim, é da hora porque você, pô, tá treinando Ilha das Lendas e já treinou o Exódia. Verdade, exatamente. Loucura, né? Uma loucura. Seria um, mano, seria um showmatch legal, velho. É, vamos ver. Não tem nada acontecendo, eu só tô... Eu também, cara... Não, justo. Tô deixando o cara também, eu não sei de nada, tá? É, a gente tá com uma ideia. É, só uma ideia aqui. Não é com informações que eu não tenho. Eu só pensei aleatório aqui, tá ligado? Mas é porque, assim, pensa, pensa no tamanho de um showmatch desse porte. Porque a gente tá falando aqui do time mais vencedor da história do League of Legends brasileiro, né? E do time mais vencedor em questão de conteúdo do League of Legends brasileiro. Exatamente. Perfeito. Seria um clash de titãs aí, achei legal. A stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake. Tchau, tchau.